Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada, Luiz Tamioso falando, LT Motovlog, domingão de sol aqui na Serra Gaúcha Finalmente um fim de semana com sol, começando a ficar a cara do verão agora, hein? Vamos ver, mas sempre lá em dezembro acaba dando uma esfriada, o clima não é mais tão, as estações tão pronunciadas como era antigamente Tô com a Júlia na garupa aqui, dá pra ver pela sombra, né? Convidei ela e ela aceitou Se refrescar um pouquinho de moto, centro de farroupilha Esse horário aqui, a galera que gosta de estilar de carro de moto Muitas ruas com o pessoal parado, vendo o movimento Tá chegando o verão Marcão Ai, Júlia aqui O M.Souza081 que deu uma sugestão de falar dos pontos negativos Dessa moto Da BMW S1000R Interessante isso E eu já enumerei, são seis ou sete pontos negativos Mas eu quero fazer um Eu quero fazer um outro quadro Falando Um 5 Dois gerações de carros Falando desses pontos positivos e pontos negativos E mostrando com fotos também, então Obrigado, M.Souza Recentemente fez uma viagem Até Santa Catarina Graças a Deus, deu tudo certo com ele Se vocês tiverem dicas e sugestões também Fique à vontade Um cachorrinho ali Ficar longe porque a Júlia não Não gosta muito dele Ai, são dois Ficar longe porque a Júlia não gosta dele Aparecendo o YouTube Acacharrado Dando um giro de boa aqui pela cidade Muito tranquilo Suave na naia Seria algo como Soft in the ship Ship É Sorvetinho Hoje está um dia muito bom mesmo Chega de papo Vamos botar uma musiquinha? Bora! Bora! Tchau! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal